O que é o pastor do interior? O pastor do interior e viu o pastor, que era dificuldade, morava em outro interior, em outra cidade, para realizar a obra de Deus naquela cidade, em torno de quase 40 quilômetros de distância, ele vinha três vezes por semana, ou ele vinha de carro fretado, pagado o bolso dele, ou ele vinha de ônibus, com a família dele. Aí eu vi naquela situação, teve um dia eu falei com Deus, Deus, se você me der condições, eu vou dar um carro para esse pastor, eu fiquei calado, e mais ou menos um ano entrou um dinheiro, um recurso na minha mão, financeiramento, Aí eu comprei um carro usado, né, mandei revisar ele todo, coloquei pneu, e dei para aquele pastor, né, para ele realizar a obra de Deus. Que muitas vezes a gente vê, na igreja do interior, né, quase não entra dinheiro, né, nas igrejas, porque o povo é muito humilde, né, trabalha pesado, serviço pesado, E eles não ofertam, e às vezes não dizemos, por falta de condições mesmo, né, então eu resolvi comprar o carro e dar para aquele pastor realizar a obra de Deus. Enfim, então o que falta nos dias de hoje, é nós trabalhar, né, dedicar a obra de Deus, quando vê um determinado pastor, né, Passar por uma situação dessa, de igreja do interior, ajudar também, né, porque aqui no Belo Horizonte, nas grandes capitais, né, do Brasil, o dinheiro, entra dinheiro nas igrejas, né, E muitas vezes, é, eles não usam o dinheiro em favor, né, da obra de Deus, e muito bem, a gente sabendo disso, que isso acontece, Mas, no interior, as coisas são diferentes, que nem o caso desse pastor que eu dei o carro para ele, né, Ele trabalhava cortando motosserro o dia inteiro, né, serviço pesado, braçal, e três vezes por semana ele estava lá na igreja, Realizando a obra de Deus, longe da cidade dele, quase 40 quilômetros de distância, né, Então, fica aí a minha opinião, né, não sou rico, não sou nada, Mas, uma coisa, quando Deus toca no meu coração, que eu tenho recurso, eu ajudo, sim, a pessoa que precisa, né, Não precisa ser parente, pode ser um de fora mesmo, então, é dessa forma. Então, aí, fica o meu comentário, eu fiquei feliz, né, de ter dado aquele carro para o pastor, né, Ficou muito satisfeito, se eu tivesse boas condições, é claro, eu tinha dado um carro novo para ele, Mas, não tive condições, né, de ter um carro usado, em boas condições, revisado, né, Pronto para viajar para qualquer parte do Brasil, sem problema nenhum, Um carro econômico, né, usado, mas é econômico, que dá aí uns 15, 16 quilômetros da estrada, tranquilo, E é dessa forma, nós temos que fazer a obra de Deus, quando nós não podemos ir, né, Ajudamos alguém a fazer a obra de Deus, né, Damos, é, Fazendo alguma coisa, né, para, de empenho na obra de Deus. Então, é dessa forma, Nós, nesse mundo, É, funciona como uma roda gigante, Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá embaixo, Com força na gorra também, uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo, Quem está aí embaixo prepara para subir, quem está aí em cima prepara para descer, Então, nessa vida é dessa forma, Então, quando nós podemos fazer o bem para as pessoas, Nós não podemos negar, não, temos que ajudar, sim. Que, muitas vezes, as pessoas hoje, no dia de hoje, Têm um coração tão ruim, um coração duro, Que eles veem a pessoa passando por dificuldade, Muitos não ajudam, até mesmo, rico não ajudam. Aquela pessoa que você vê que batalha, Né, Eu citei um caso, Que eu ajudei um mendigo, Deu almoço para um mendigo, né, Paguei o almoço, Muitos passaram por ele, não ajudaram, não deu almoço, E virei o carro e perguntei se tinha almoçado, Falou que não, e deu um dinheiro para ele, Almoçado no restaurante, Enfim, Estando em outro vídeo, né, É o caso desse pastor também, Eu vi ele fazendo a obra de Deus no interior, Torno de quase 40 quilômetros da cidade, E na outra, onde eu tomava conta da igreja, E comprei o carro e dei para ele, Ajudei ele, Fazer a obra de Deus, né, Se a gente não pode ir, Ajuda quem está fazendo por amor, né, O mais importante, Porque os pastores do interior, Trabalham por amor, E não é por dinheiro, Às vezes, na cidade, As coisas são tão difíceis, Que muitos procuram, Muitos pastores, Eles se preocupam com si mesmo, Com ele mesmo, né, Muitos querem morar em condomínio fechado, Casa de 4, 5 milhões de reais, Muitos se preocupam com comprar avião, jato, né, E é dessa forma, Enquanto isso, Os pastores do interior estão passando dificuldade, Aí eu pergunto, Alguém na capital, Tem coragem de tomar conta da igreja do interior? Ninguém quer, né, Pois é, A vida da área do interior, É difícil, É pesado, São poucos que têm coragem, Amor realmente é a obra de Deus, E o mais é só, Faça seu comentário, Deixe seu like, Que Deus abençoe a cada um de vocês, Até o próximo vídeo.